Aplausos Como Eu L devo No Corner, Azul Da Equipe Fênix appointments Mateus Fena Eu sou a parasita de Olinóis O cara faz e até o vivo e foi Eu não vou tudo e de novo posso batir e não levar Os moleque é riso Eu sou a parasita de Olinóis O cara faz e até o vivo e foi Eu não vou tudo e de novo posso batir e não levar Os moleque é riso Os moleque é riso Eu sou a parasita de Olinóis Eu sou a parasita de Olinóis Eu sou a parasita de Olinóis O que é isso? 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 O que é isso?